E olha onde ele passou ontem lá, olha onde ele deu uma quebrada aqui ó O cara foi dar uma passada ali na Ironberg O que Terry que foi fazer por lá? Será que ele só foi gravar aí as feras, gerar conteúdo? Acho estranho hein E a galera perguntou ali Tem a chance do bebezinho trazer o gorila branco novamente para a Darkness? Se referindo ao William Artis Vamos ver o que nosso querido bebezinho falou Fala aí marombada, suavidade Vídeo novo se iniciando por aqui Domingão E bora ali pro PC trocar uma ideia sobre o que anda rolando aí no mundo da maromba E antes de iniciar o vídeo tá rolando promoções incríveis lá na madrugão Corre lá e usa o meu cupom N para descontos exclusivos galera Bom rapaziada, iniciando o vídeo de fato aqui Como vocês já sabem aí Boa parte da galera lá da Suplay Já está em Floripa né A galera já tá lá em Floripa, tá curtindo Todos ali bem, muito bem Acomodados né Diga-se de passagem Galera ali em umas mansões insanas, iradas E aí cara, teve uma outra fera aí que apareceu por lá Se liga aqui ó Olha quem tá por lá em Floripa galera Terrick Terrick é o Guindy, um dos donos ali, um dos irmãos é o Guindy, os donos da Muscle Contest Ele tá por lá né E olha onde ele passou ontem lá, olha onde ele deu uma quebrada aqui ó O cara foi dar uma passada ali na Ironberg né Ver como estavam as coisas O que que tava rolando por lá Será que Terrick foi fazer alguma reunião, alguma coisa importante ali Lembrando que Renato Carino ainda não tá por lá Mas Mauricião já tá Olha lá, encontrou aqui outros rapazes aqui e ali Tiraram umas fotos aqui, é tudo lá na Ironberg É galera, o que que Terrick foi fazer lá na Ironberg de Floripa hein Se liga aqui ó Terrick aproveitou que tava por lá e soltou alguns vídeos ali da Ironberg de Floripa No canal do Olimpia TV Vamos dar uma olhada aqui ó Ele primeiro filmando o Ramonzito Ramonzão ali na flor Ele fazendo pega né Mandando uma perninha Terrick gravando tudo ali Equipamentos da Cybex Junto com o Horst ele no acompanhamento Olha lá E aqui tá ó Ramon determinado para vencer o Arnold Terrick também pegou um trecho aqui do treino de Brandão galera Olha ele lá ó Gravando Brandão Brandão também mandando perna Mandando posterior ali de perna né Puxando E Terrick ali de olho em tudo E pra fechar aqui Terrick gravou o shape atual de Horst O Horst aqui parece que tá um pouquinho menor aí Parece que Milos deu uma baixada ali nas doses Não sei na alimentação Mas ele tá menos volumoso ali do que ele já foi Mas ainda tá bem grande Olha lá o Terrick filmando ali Mas aí eu deixo a pergunta pra vocês galera O que Terrick foi fazer por lá? Será que ele só foi gravar aí as feras Girar conteúdo? Acho estranho hein É uma viagem longa ali Ele que costuma ficar em Piracicaba Aqui quando vem pro Brasil Foi até Floripa ali Dar uma olhada como que estavam as coisas O que será que o cara foi fazer por lá? Comenta aí que eu quero saber E por falar em visita ao Ceteronberg aqui em São Paulo Olha quem visitou aí o Ceteronberg ontem Tom Maiolo Ele que é um diretor ali Da Landerfit aqui na América do Sul Ele deu uma passada ali pra ver como que estavam as coisas Será que vai rolar jogo aí com o Betão? Ele tirou até uma foto aqui ó Com a galera ali na Ironberg É galera Será que Tom Maiolo tem algum projetinho aí Saindo do forno com o Betão? Já deixa aí no comentário também E como vocês viram aqui ontem no canal Fernando Superman gravou um vídeo aí Com William Martins galera William Martins O Gorila Branco Como a galera Apelidou o cara aí Tem o Gorila lá que também tava no vídeo Mas teve o Gorila Branco E a galera foi lá perguntar pro Superman né E a galera perguntou ali Tem a chance do Bebezinho trazer o Gorila Branco novamente para Darkness Referindo ao William Martins Vamos ver o que nosso querido Bebezinho falou Superman Vamos dar uma olhada aí no que ele disse Bebezinho Eu particularmente gostaria de ter o William Martins novamente no time Eu gosto muito dele Sempre gostei dele É o cara que faz o trabalho dele ali Entendeu? É o cara que também agrega pro time Em relação a muita coisa Informação O cara tá ali também agora com o Chad Nichols Acho que seria positivo Eu apoio O problema é que não depende O William Tem que ser o pessoal lá de cima Entendeu? Mas do Bezinho eu aprovo É galera Eu já comentei aqui no vídeo de ontem Inclusive que o Fernando do Superman tem uma grande influência ali Em diversas marcas e tal E sempre que alguém Algum nome bom Aparece lá no canal dele E a galera da Integral Médica Costuma ficar de olho O William Martins aí é outro nome com grande potencial O Superman aí que fez inclusive a ligação ali entre Chad Nichols e o William Martins Parece que ele até comentou uma vez lá no MonsterCast Mas aí eu deixo com vocês galera Será que o William Martins pode retornar aí pra Integral Médica Darkness? Mesmo depois daquela saída turbulenta ali que eles tiveram ano passado ano retrasado Se eu não me engano Comenta aí que eu quero saber Se fosse você Você traria de volta o William Martins para a Darkness? Comenta aí E se você aí chegou até aqui Já me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo meu mano Porque aqui você fica por dentro de tudo que anda rolando aí no mundo da Maromba E um grande abraço Marombada